Música Capitão do Brasil na Copa deles, quais são os planos a partir de agora e como você recebeu esse convite e acabou aceitando depois? Bom, recebi o convite com muito orgulho, com muita satisfação. Os planos agora são continuar fazendo o meu trabalho da mesma forma que estou fazendo com o Tomás, visualizar, começar a estruturar as coisas que eu acho importantes, fazer e organizar para que a gente possa ter uma equipe forte, competitiva, nos confrontos que a gente vem a disputar daqui. Você assume num ano especial para o tênis brasileiro, que até começou muito bem com o Thiago, o Tomás evoluindo, você acompanhando ele. Como que assumiu essa equipe no momento que o tênis está mudando e mais jogadores estão chegando? Eu acho muito bom. Eu acho que o fato de a gente estar tendo tendências com um resultado mais expressivo, eu acho que é um pouco reflexo das coisas que já estão sendo também feitas. Trabalhos muito organizados, séries competentes, como no caso do Marri, do Lucão. A felicidade que a gente está tendo no Tomás, de fazer um trabalho legal e outros mais também que estão aí aparecendo. Eu acho que tudo isso nos motiva cada vez mais a ter a perspectiva de uma equipe cada vez mais competitiva, né? Para almejar um resultado cada vez mais expressivo dentro da Copa de Deus. Só uma última pergunta. Você já participou da Copa de Deus como jogador, como técnico e agora como capitão. A evolução está completa agora? Eu como jogador participei treinando, só que eu falei. Mas eu acho que é uma satisfação poder fazer parte de mim. Sempre é uma satisfação muito grande poder fazer parte da equipe da Copa de Deus, representar o teu país. Fazer uma coisa que realmente nos dá muito orgulho, porque eu sei que participei de vários e vários confrontos e sempre tive uma clara certeza de que todos que estavam ali presentes, que sempre dão o seu máximo, muito mais às vezes do que podem. Às vezes os jogadores se machucam, se lesionam. Mas eu acho que é uma satisfação grande. Eu acho que valeu a pena todo o esforço que eu fiz até agora na minha carreira, sacrifícios, distância da família, etc, etc. É uma recompensa que eu ajudo. Realmente faz valer a pena seguir em frente, batalhando. Então, tentando operar de alguma maneira para desenvolver o tênis do Brasil.